Se carros falassem, talvez, o mundo escutasse, olhado ou impasse, olhasse e limpasse, brilhavam vocês. Quem que, queabeños, g po e.g.a. Eu os ga, YouTube, Joder 제�olha com a sau pra vocês. Vejo 좀rir esse tempo, só apenas a momento, só pra mostrar compara a normalcym, porque eu ainda não tinha sido postado por um tempo e isso foi porque da escola e tudo. Então, eu não consegui fazer isso e eu não esqueci do que parte do game play, até quando, tipo, os momentos de clutch. Porque eu não quero que eu não me importe com longa game play. Isso é o que alguns meus amigos estão vendo, então eu tenho que ficar com isso, então eu tenho que ficar com isso, então eu tenho que ficar com isso, então eu tenho que ficar com isso. Eu tenho que ficar com isso, então eu tenho que ficar com isso, então eu vou falar sobre o Tom Clancy. O Division, eu realmente gostei da game. Eu estava streamando na Twitch com o DSmov, o que eu deixei no começo do vídeo, se você lembra do vídeo, se você lembra do vídeo. Então, você vai ver, como você vai ver, eu vejo em começo, Mafia Boys. Então, eu vou dar um vídeo sobre isso, sobre esse vídeo, sobre isso e tudo. Porque eu não sei como eu não entendo fully entendido, mas é meu grupo aí que eu tinha feito, então eu vou falar sobre isso agora. Então, eu vejo assim, isso é super clutch. Isso é 16, 19, eu estava tentando, eu estava tentando, eu estava tentando, então eu estava tentando, eu estava tentando, assim, Eu estava vendo isso, mano, King Zoho, Shamel playing that good defense Passed it out to him Easily I was like let's get it Shamel This is all us man 18-20 You about to see this little drop off real quick Look Sorry Kings though I had to do it to you brother And Drop Let's get it Alright Like Comment Subscribe And share Let's go Thank you 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 Thank you